Eu olho pra você, você olha pra mim É difícil evitar essa troca de olharinho Não sei se é amor, não sei se é paixão Ou só aventura, ou doce ilusão Pois é quando acontece assim sem perceber A gente se envolve sem saber porquê Não escuta a voz da razão Se entrega com toda emoção E caminha tranquilo sem medo da desilusão Vou me entregar, esse amor tá me deixando louco Eu quero viver esse sonho, morrer de prazer Pra se apaixonar nessa vida é preciso tão pouco Basta flechando o cupido, acertando em você Vou me entregar, esse amor tá me deixando louco Eu quero viver esse sonho, morrer de prazer Pra se apaixonar nessa vida é preciso tão pouco Basta flechando o cupido, acertando em você Pois é quando acontece assim sem perceber A gente se envolve sem saber porquê Não escuta a voz da razão Se entrega com toda emoção E caminha tranquilo sem medo da desilusão Vou me entregar, esse amor tá me deixando louco Eu quero viver esse sonho, morrer de prazer Pra se apaixonar nessa vida é preciso tão pouco Basta flechando o cupido, acertando em você Basta flechando o cupido, acertando em você Vou me entregar, esse amor tá me deixando louco Eu tô ficando louco Eu quero viver esse sonho, morrer de prazer Pra se apaixonar nessa vida é preciso tão pouco Basta flechando o cupido, acertando em você 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 Basta flechando o cupido, acertando em você